O Lesteiro Por Um Dia 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 Então galera Aqui é o Peter Parker Encerrando mais um Lesteiro Aventureiro Vou deixar aqui com o povo Canônico do canal E é isso, falou e até a próxima Mini Raj Vemos vocês no Super Hero Um abraço para todos os lesteiros e inscritos deste canal Tchau Show Tchau 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 E aí E aí E aí Música